E eu saio de Brasília e vou até São Paulo, onde está o Miguel Daúde, vou encontrá-lo para o comentário de hoje, que é justamente sobre reforma tributária. Miguel Daúde, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Você também acompanhou essa conversa, essa audiência, em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está tratando justamente da proposta do texto do governo. Quais são as suas percepções iniciais que devem ser divididas com a nossa audiência? Boa tarde, Kellen. Bem-vindo aí de volta. Boa tarde a todos. Kellen, eu vou tentar fazer um resumo bem claro dessa reforma que se pretende fazer. Eu ouvi atentamente, conheço, procurei estudar profundamente essa proposta inicial do ministro Paulo Guedes, que seja acrescida de outras propostas para fazer uma adequação ou uma reforma tributária do sistema global de arrecadação no Brasil. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos criar um imposto, né? Vamos criar esse imposto para ser tributado por fora, porque hoje ele é tributado por dentro. Quer dizer, a cadeia toda, ela é tributada com esse imposto. Então, você tem o consumidor e aquele que produz, que agrega as mãos. Então, nessa cadeia, você tem incidências tributárias que você não consegue identificar. Então, tudo isso vai acabar e vai ter um imposto por fora, onde você vai conseguir enxergar. Só que nessa mudança, você muda a base tributária. Ou seja, a base tributária cai. E se a base tributária cai? Como a proposta do ministro, do presidente, é de não aumentar a carga tributária? Preste atenção. Não aumentar a carga tributária. Então, se você muda a base, o valor é menor e você tem uma base menor, você vai ter que aumentar a tributação, para que a carga tributária não caia e nem aumente. Então, quando você muda essa forma de tributação, o agronegócio, diretamente, ele, evidentemente, vai ser atingido. Mas, indiretamente, ele será atingido. Então, a cadeia vai atingir. E essa aumeração, ela acaba atingindo o produtor e o consumidor. Então, você consegue dizer, olha, eu não estou aumentando a carga tributária, eu estou mudando a base de arrecadação, mas só que quando você muda o critério de tributação, você acaba penalizando já de cara o agronegócio. Então, este é um ponto que ele colocou. Outro ponto, ele falou, ah, depois nós vamos fazer uma integração com a PEC 45, que é aquela do Baleia Rossi, que faz também uma reforma tributária no sistema de arrecadação do governo federal, dos estados e do município. Aí, a coisa começa a enrolar, porque município, por exemplo, a município de São Paulo, que recebe o ISS fantástico, ele não vai querer mudar. Quer dizer, o que eles vão dizer é o seguinte, vocês façam a reforma aí do jeito que vocês quiserem, mas não mexam na minha reforma. E nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil que cada um tem um mecanismo. Então, aí a coisa começa. Aí ele fez algumas colocações que eu acho importantes nós comentarmos aqui. Ele disse que quem tem poder político e econômico no Brasil não paga imposto. Eu até concordo. Aí ele falou, olha, a desonerações chega a 300 bilhões de reais. Então, quem tem poder político e econômico não paga. Aí depois ele fala que no contencioso, ou seja, aqueles que têm dinheiro para pagar advogado, eles conseguem prosperar qualquer pagamento. E isso chega a mais de 3 bilhões e meio. Então, ele coloca uma situação que não tem a dúvida. Aí, Kelly, eu quero finalizar essa minha argumentação com uma historinha muito antiga, conhecida, conhecida, que a gente sempre ouvia. Eu nunca achei graça, mas eu acho que tem sentido aqui. Ele disse o seguinte, o Paulo Guedes, que o sistema de arrecadação no Brasil é um manicômio. É um manicômio tributário. Aí eu lembrei dessa história. Como é que era essa história? Um sujeito passava todo dia do lado de um manicômio e ouvia as pessoas ali dentro falarem um número. Dez, dez, dez. Aí ele ficava encabulado. No outro dia, onze, onze. Aí ele falou, não, eu preciso saber o que está acontecendo. Aí ele botou uma escada e colocou a cabeça para ver por que eles falavam, repetiam o número. Aí ele levou uma pedrada na cabeça. Então eu diria, aí eles passaram a gritar onze, onze, quer dizer, é a décima primeira pessoa que olhou lá dentro e levou uma pedrada. Então eu diria ao ministro Paulo Guedes o seguinte, ministro, sem dúvida nenhuma, você tem razão. Todos que tentaram fazer uma reforma tributária levaram uma pedrada na cabeça. Então vamos com bastante cuidado, temos que fazer a reforma. É imprescindível a reforma, mas o manicômio que o senhor coloca costuma atirar pedras na cabeça daqueles que querem fazer uma reforma tributária. Tenta se defender, use um capacete, mas faça a reforma que ela é importantíssima para o Brasil nesse momento. Kellen. Obrigada, Miguel Daúde. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.